O enigma de Kinderman, a verdade oculta sobre naves extraterrestres nos Estados Unidos. Nos últimos anos, o interesse por fenômenos relacionados a objetos voadores não identificados, OVNIs, tem crescido exponencialmente. Recentemente, um ex-alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos fez declarações que podem mudar a forma como vemos esses eventos. Este artigo explora as revelações sobre uma suposta nave extraterrestre recuperada em Kingman, Arizona, na década de 1950 e os desdobramentos que isso pode ter para o futuro. Agora uma breve pausa para a recomendação do canal. Acesse o link na bio, veja um poderoso suplemento que irá fazer você emagrecer de forma saudável ou promoção por tempo limitado. Continuando o vídeo. Christopher Mellon, ex-subsecretário adjunto do Departamento de Defesa durante os governos de Bill Clinton e George Bush, surpreendeu o mundo ao compartilhar uma captura de tela de uma conversa com um alto funcionário do governo. Essa conversa, realizada em 2020, revelou que os Estados Unidos teriam recuperado uma nave extraterrestre que caiu em Kingman, Arizona, nos anos 50. A natureza confidencial dessa comunicação, feita através do aplicativo Signal, destaca a seriedade das alegações. Na troca de mensagens, o funcionário mencionou estar buscando acesso a um programa denominado ICUR, que teria como objetivo a recuperação de naves extraterrestres e a pesquisa da tecnologia envolvida. Ele também revelou que estava se familiarizando com a estrutura operativa e de gestão desse programa secreto, que aparentemente faz parte da Força Aérea dos Estados Unidos. O evento em questão ocorreu em 21 de maio de 1953, quando um objeto metálico ovalado, com cerca de 9 metros de largura e 1,5 metros de altura, teria se estrelado em Kingman. Testemunhas relataram que, após o acidente, cerca de 40 cientistas e engenheiros foram convocados para investigar o local. Além da nave, foi encontrado o corpo de um ser humanoide de aproximadamente 1,20 metros de altura. Arthur Stansell, um dos engenheiros presentes, confirmou que viu a nave e o corpo do ser alienígena. Ele descreveu a criatura como vestindo um traje metálico prateado, com pele de tom marrom escuro e uma boca pequena e redonda. Stansell também mencionou que a nave parecia feita de um metal semelhante ao alumínio, sem marcas de danos significativos, o que levantou suspeitas sobre sua origem. Além do relato de Stansell, outras versões sugerem que a tripulação da nave consistia de quatro seres, dos quais três conseguiram escapar após o acidente. Isso resultou em uma busca militar que, segundo relatos, incluiu confrontos armados. Infelizmente, os seres capturados não sobreviveram devido a lesões e a falta de adaptação à atmosfera da Terra. Após o acidente, muitos acreditam que os corpos e as naves foram enviados para o Laboratório Nacional de Los Alamos e, posteriormente, para a base aérea de Wright-Patterson, onde a tecnologia teria sido analisada. Há relatos que indicam que pelo menos três naves teriam caído na região, com uma delas sendo levada para a famosa Área 51. Bill Y. House, um engenheiro mecânico, afirmou que, em 1958, foi convocado para testar um simulador baseado na nave de Kingman, desenvolvido através da engenharia reversa. House revelou que alguns engenheiros estavam em contato com um ser extraterrestre chamado IJOR, que se comunicava telepaticamente através de um software tradutor, ajudando-os a compreender a tecnologia da nave. Com o avanço das investigações e o aumento do interesse público, muitos especialistas acreditam que a verdade sobre os OVNIs está prestes a ser revelada. Steven Greer, um renomado ufólogo, afirma ter informações de que uma revelação catastrófica pode ocorrer em breve, afetando não apenas os Estados Unidos, mas o mundo todo. Greer, que lidera o Disclosure Project, tem trabalhado para coletar e analisar casos e testemunhos sobre o fenômeno OVNI. Ele acredita que as informações que estão sendo mantidas em segredo são cruciais para a compreensão do que realmente está acontecendo. Recentemente, ele recebeu garantias de que em breve ocorrerão divulgações importantes sobre o assunto. Apesar do aumento das evidências e da expectativa de revelações, muitos pesquisadores e ex-agentes enfrentam ameaças por suas tentativas de expor a verdade. Tanto David Grouchs quanto Luiz Elizondo expressaram preocupações sobre sua segurança, insinuando que há forças poderosas tentando impedir que a verdade venha à tona. Gauri Nolan, um professor de Stanford, também relatou ter recebido ameaças por discutir publicamente suas investigações sobre materiais de origem não humana. Esses relatos levantam questões sobre a integridade e a segurança daqueles que buscam trazer à luz informações sobre OVNIs e suas implicações. A medida que mais informações se tornam disponíveis, a questão permanece. Estamos prontos para enfrentar a verdade sobre a existência de inteligência não humana? O coronel Caronel, ex-chefe de planejamento estratégico, acredita que a desclassificação total das informações sobre OVNIs deve ocorrer até 2030. Com menos de uma década até essa data, a expectativa é alta. Porém, a possibilidade de que as revelações sejam interrompidas por ameaças e pressões políticas é uma preocupação constante. O que será necessário para que finalmente tenhamos acesso à verdade sobre o fenômeno OVNI? O caso de Kingman e as recentes revelações sobre naves extraterrestres recuperadas levantam mais perguntas do que expostas. A luta pela transparência e pela verdade continua, e muitos acreditam que estamos à beira de uma nova era de descoberta. O que está realmente escondido nas sombras do governo dos Estados Unidos? Somente o tempo dirá.